O tema do CBN Saúde desta semana é o câncer de boca, que atinge em maioria homens acima dos 40 anos, sendo que os principais sintomas são feridas na boca que não cicatrizam em cerca de duas semanas, além de manchas vermelhas ou esbranquiçadas nas gendivas, cavidade bucal ou nos lábios, espessamento da bochecha, rouquidão e dores na garganta. Nosso convidado é Vladimir Borim, dentista e presidente da Uniodonto Campinas. Doutor, como o diagnóstico de câncer bucal é realizado? O diagnóstico de câncer bucal envolve uma série de etapas que começam com uma avaliação clínica detalhada. O dentista examina a boca, os lábios e a garganta em busca de sinais de lesões, manchas ou alterações em comuns. Caso identifique alguma anormalidade, pode solicitar exames complementares, como biópsias, onde uma amostra do tecido suspeito é retirada e analisada em laboratório para determinar se é cancerosa. Além disso, exames de imagem, como radiografias, tomografias ou ressonâncias magnéticas, podem ser utilizados para avaliar a extensão do câncer e verificar se há metástases. É importante destacar que a detecção precoce é fundamental, pois aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz e recuperação. Portanto, consultas regulares ao dentista e atenção a qualquer mudança na saúde bucal são essenciais para um diagnóstico precoce. E quais são as chances de cura? As chances de cura do câncer bucal variam conforme diversos fatores, incluindo o estágio em que a doença é diagnosticada, a localização do tumor, a saúde geral do paciente e a resposta ao tratamento. Quando identificado precocemente, o câncer bucal tem taxas de sobrevivência bastante favoráveis. Em estágios iniciais, a taxa de cura pode chegar a 80%, 90%, especialmente quando o tratamento envolve cirurgia para remoção do tumor, seguida por radioterapia ou quimioterapia, se necessário. No entanto, se o câncer foi diagnosticado em estágios mais avançados, as chances de cura diminuem. Tumores que já se espalharam para linfonodos ou outras partes do corpo apresentam um prognóstico mais desafiador. Além disso, fatores como idade, hábitos de vida, como tabagismo e consumo de álcool e comorbidades também influenciam na recuperação. O acompanhamento médico regular e a adesão aos tratamentos recomendados são cruciais para otimizar as chances de cura. A conscientização sobre os sintomas e a importância do diagnóstico precoce são fundamentais na luta contra o câncer bucal. No episódio desta quarta-feira, vamos contar com mais detalhes por que homens são os principais pacientes e quais são os hábitos que podem elevar o risco de câncer bucal.